Os trens Agitprop foram uma maneira encontrada pelos bolcheviques para espalhar as ideias revolucionárias e cultura para as massas, levando informação sobre o novo regime, especialmente para locais de difícil acesso. Cada vagão do trem era dedicado a uma área. Teatro, biblioteca, fotografia, exibições de arte e, é claro, o cinema. Os vagões dos trens foram pintados e decorados por artistas da vanguarda, como Mayakovsky e Kazimir Malevich. Nos primeiros anos pós-revolução, os trens foram responsáveis por levar o cinema às massas. Os trens levavam filmes para serem projetados gratuitamente ao povo russo. Muitos deles estavam tendo seu primeiro contato com a recém-arte do cinema. Cinco trens de agitação viajaram pelo país, levando o cinema para além dos grandes centros. O cinema se mostrou eficiente em se comunicar com as massas, naquele período ainda com altas taxas da população analfabeta. Einstein e Vertov foram alguns dos cineastas que fizeram parte dessas viagens. Ao mesmo tempo em que exibiam, eles também filmavam durante as viagens, realizando novos filmes. Um vagão com laboratório foi construído para que os novos filmes pudessem ser revelados durante a viagem. O trem Revolução de Outubro, do qual fez parte de Ziga Vertov, foi um dos mais ativos, fazendo 12 viagens entre 1919 e 1920. Realizaram por volta de 430 projeções de cinema para milhares de pessoas. No pico das atividades, em apenas dois meses, chegaram a organizar 97 sessões de cinema para um público estimado de 100 mil espectadores. O jovem de Ziga Vertov foi convocado para coordenar a divisão de cinema e foto dos trens de agitação. Durante as viagens, Vertov filmou 43 edições de sua série de noticiários. Vertov escreveu em seu diário sobre as exibições. O camarada Lenin atribuiu grande importância ao uso do cinema no trabalho dos trens de agitação. Assim, em 6 de janeiro de 1920, eu parto. Levo filmes comigo, inclusive o aniversário da Revolução. Exibimos esse filme em todas as paradas de trem. Ao mesmo tempo, nós filmamos.